O projeto de Fricções começou numa conversa informal entre mim e compositores da Scares We Distance, a minha editora, em que decidimos fazer um disco para flauta solo e eletrónica, que tivesse alguns requisitos, mas que não tivesse tema e que fosse apropriado ao ensino superior. O objetivo deste disco é não só dar a conhecer a música portuguesa do século XXI, como também mudar a mentalidade dos músicos e dos flautistas em relação ao seu repertório e ao repertório que querem estudar. O projeto de Fricção É de valorizar este projeto por serem competidores portugueses, vivos, que aceitaram este desafio para escrever estas peças, para um disco que pudesse mostrar todo o seu potencial e todo o valor da música que escrevem. O disco chama-se Fricções porque pretende romper com o repertório clássico que tem sido de ajudar até agora no instrumento e também dar a conhecer a música nova que os compositores portugueses estão a fazer. O disco chama-se Fricção 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 O disco chama-se Fricção